e aí pessoal tudo bom com vocês espero que sim tudo bom graças a deus gravando mais um vídeo pessoal eu tô aqui com o benedito nós vamos separando aqui uma terra aqui ó uma tuba aqui que a gente aprontou é a gente vamos plantar aqui um pé de barulho né que nosso amigo beto foi mandou aqui para a região mandou um bocado de gente aí veio no meio do barulho que vem assado pra gente ver 10 sementes desses aqui pessoal aí eu vou plantar quatro e vou deixar seis que se não nascer depois eu pronto mais né brinde é nós vamos arriscar plantar tudo não aí eu vou plantar aqui ó nesse copo aqui ó e depois quando ele estiver grandinho pessoal é aqui até é muito boa né acho que não precisa ficar muito tempo uma coisa não vou deixar assim uns quatro meses eu sei né né benedito não deixar aí depois quando ele estiver já grandinho eu vou pegar ele vou plantar ali dentro leva as galinhas eu vou fazer uns quadradozinho para plantar ele lá na terra e as galinhas não chegar perto para eles crescer quando tiver grande elas não molem não aí eu vou plantar ali dentro aí se eu nascer os quatro de pé as seis cimentos que vai ficar aqui eu vou doar para outra pessoa plantar também né benedito é isso aí né outras pessoas na região plantar também tá pessoal aí já tá pronto aqui ó eu vou começar a botar aqui deixa eu botar eles aqui no bolso é que eu furei de aí embaixo e é uma deles ficar a crescer que eu mandei ele germinar para poder mudar para o chão né isso a terra tá pronto aqui eu furei de aí eu vou botar eles aqui ó eu vou botar eles ali benedito aqui ó 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 cada coisinha eu vou colocar um pronto eles estão aqui plantado eu vou olhar quantos dias ele vai nascer e a gente vai quando eles crescerem assim a gente bota ele lá dentro e aqui volta de casa não vou plantar mais não tem muita coisa plantada a gente vamos plantar lá agora eu faço um grajal que as galinhas não chega nem perto nem pinto e pronto ele lá dentro do galinha das galinhas lá que é grandão para ficar com a espessão de árvores aí eu vou eu vou colocar ele lá por enquanto tá deixando aqui depois eu pego e botar tudo lá aí pessoal eu vou agora sobrou um pouco de adubo aqui eu quero botar um pouco no repouso para tirar vou botar um pouco de adubo lá os adubos que nós fizemos para plantar esses negócios nesses barulhos aí eu tenho seis cimenta aqui no meu bolso aí se esse nascer eu vou fazer uma doação para outra pessoa plantar o barulho uma pessoa que não tenha né pode fazer o serviço plantar lá numa terra dele lá tá agora nós vamos pegar o celular que tá filmando nós vamos botar lá nos arrumar do baú o repúdio vai pra cá tinta aqui ó que é tá vendo isso aqui também é e é ó clã bom vamos lá no meio de lá você tá vendo um funeiro isso os conheço isso aí é que entrar oi e aí e aí e aí se você eu tô fazendo isso não e aí a gente não vai entender agora aqui aqui também é É. É. Não, não tá não. Só aqui. É. Tá forte. Eu vou passar aqui pra mim. É. Vem. 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 Vem, pede, pede, pede. Eu tô com uma casa dentro daqui. Eu vou com uma casa dentro daqui. Eu vou com uma casa. Agora. Vem. O que você tá achando esses repulhos aí fraco? Cê tá achando esses repulhos aí fraco, ó? Eu vou buscar aqui. Vou encontrar aqui pra ver se eles jogam. Deixa tão bonito, viu? Deixa tão bonito? Deixa. 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 Deixa só. Deixa. 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 aqui eu também acho vai 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 aqui é o pé de pimenta aqui é o pé de pimenta aqui é o pé duplo que o bota recebe olha o que ele nasceu ele gosta de muita água é 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 moda ela é 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 E hoje estamos precisando de macaxeira para elas comerem também, não fica nada, elas comem tudo, ela é um bicho esperto né, elas comem bagaça, é grilo, vai comendo tudo, as outras estão ali para trás, lá para o galo, essas aqui foram as que eu comprei ontem, as outras estão lá para trás, é uma galinha muito boa, muito bonita, é, aí deixa elas aí, já fiz ali uma velha de dentro, foi, e deve ter mais ninho por aí, nós vamos caçando para cima racha, depois eu vou brocar mais esse mato para ficar bem baixinho, para ficar bem baixinho desse cara aí, aqui a galinha de botar as caixas ali, mas ela, vamos ver se ela se põe ali, é, é isso mesmo, agora está aqui para nós amarrar aqui na feira, e nós amarrarmos a gente vai dar uma outra marra, o portãozinho ficou bom aqui ó, a gente passa a gente amarrar aqui, pronto, vai ficar fechadinho, ela não volta, não volta mais né, já levou o caratela, era um trabalho para a gente amarrar né, era, aqui não, aqui amarrar aqui ó, eu estou vendo se eu arrumava para o patriciano empurrar, mas ele não abria não, aí por segurança a gente amarrar aqui ó, quando ele vim sozinho, queria entrar dentro né, ele deixava aberto e quer sair, ficou muito bom aqui ó, ficou bom, deixa eu dar para mim, aqui né, eu vou fazer aquele aqui ó, eu dou o cuninho aqui ó, vamos falar agora, isso aí? Sim, eu vou botar agora, eu nem visto isso aqui ó, eu vou botar no depone, bom que benção, isso aqui é o meu amosturo, eu não vi, eu não vi também, esse vídeo tem ela avisado, eu vou botar aqui ó, não é? é, eu vou botar aqui para aquele tapinho, eu acho que mais bem parado, ela vai ser melhor, eu vou colocar ela aqui beleza, é, vai colocar aí, deixa eu, é, deixa eu ir para lá, dá uma volta aqui, que tem umas espinhas aqui, vai deixar isso aqui ó, deixa eu ir para lá, vai por aí, deixa eu ir para lá, bom, já foi, já foi o turninho, agora, e aí, é, é, se você quiser pul, ela vem pul, é isso aí, é isso aí galera, os vídeos, os sininho aqui estão prontos, é, se elas quiserem pul, pul aqui, ali, é, é, vamos, vamos, e aí, Foi bom o dia aquela caixa, aquela tampa. Foi. Né? Tá sobrando? É. Já dá... Vou dar umas pôs. Né? Já vi umas caixinhas. É. A maminha era... Depois eu vou passar uma tela ali, tem um pedaço de tela aí, eu acho que dei. É isso aí pessoal, mais um vídeo gravado aí, graças a Deus, tá? É... É, vocês já são inscritos, muito obrigado, se você está chegando, seja bem-vindo no canal do Inocercio Deixe, obrigado aí por tudo, tá? É, um abraço a todos vocês, a Cida está dormindo, é, a gente só grava com ela, quando ela quer né, beleza, gravar, já não posso nada, quando ela quer gravar, já fica gravado, é isso aí, um abraço aí pra todos, fiquem com Deus, e obrigado aí por tudo, tá? Um beijo do coração e do canal de vocês, valeu, tchau gente.